Aliás, como é forte o boxe da Bahia, né? É bom a gente reforçar isso. Já já o André Cavalcante, vem Bahia, toque dentro da área, Rodriguinho, foi lá do cantinho, Walter! Essa é a voz do Dato Cavalcante, hein? Do técnico do Bahia. Saída pela... Foi o Jorginho, Cleiton, o Jorginho. Foi o Jorginho. É, o Dato Cavalcante. Mais uma vez aí, chega bem o Bahia, bom passe, a chance é ótima! Gol do Bahia! Rodriguinho, 25 minutos do primeiro tempo. Tinha razão o Jorginho, hein? Porque a defesa do Cuiabá observou a troca de passes e o Rossi de Cavadinha. Fala sério, deixou o Rodriguinho na boa. Aí não tem como perder o confronto entre dois ex-corintianos, hein? Entre eles, o Walter, leva melhor o Rodriguinho. Que calma, hein? Que classe, acostumados, né? A se enfrentar e... Preferia, né? Do verbo, tocou para o Danilo Gomes, que havia disparado anteriormente em velocidade e depois já estava marcado. Segue tentando achar uma brecha, o Cuiabá. Pepe, boa jogada, contra três, Clariote, a chance do empate! Gol do Cuiabá! Numa grande jogada! Pepe! Cinco minutos depois do Bahia ter marcado o primeiro do jogo, o Cuiabá empate. Que grande jogada! Deixou o Nino Paraíba pelo caminho, deixou para trás também o Edson e o zagueiro Conte. Bateu no cantinho do goleiro Matheus Teixeira! Pepe, um bonito gol! Gol de empate do Cuiabá! Não passa a marcação do Bahia, não. Você está vendo aí o trenzinho, a linha de marcação do Bahia. E o pessoal do Cuiabá se infiltrando. O levantamento não foi bom. Foi na cabeça do Rossi. Vai voltar com o Danilo Gomes. No peito, no cantinho! Bola bonita do Danilo Gomes. Estava na jogada o Matheus Teixeira. Aqui do lado esquerdo vai aparecendo mais uma vez. O jurinho capixaba. Bom toque do mugre na frente. Rossi girou, bateu o Walter. Segura, fica lá no canto esquerdo. É a vez da defesa do Cuiabá conceder espaço. E é o momento que o Bahia tem para puxar o contra-ataque. Bota a velocidade. O time baiano com o Jari L. Boa bola na frente. Michael Douglas ganhou da marcação. Foi para o chão. E o Felipe Marques dá uma bronca lá no jogador do Bahia. Mas está expulso o jogador do Cuiabá. Direto. Está expulso o Felipe Marques com 44 do segundo tempo. E aí, mais uma vez, como os dois foram para a disputa, o Felipe Marques acabou acertando o jogador do Bahia. E o Ranieri, né? Deixando aí o Michael Douglas em boa situação mais uma vez. Gilberto. Toca a bola o Bahia. Ranieri abriu ele. Arrisca, Walter. Deu o rebote. Ligado o Wendel. Joga para escanteio. Chegando antes do Michael Douglas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.